Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Leiceca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Não é não parceira, se liga e tira a chave. Desliga o carro, desliga o carro, desliga o carro. Vai rebocar o reboque. Olha Kikinho, vem que lacrar o reboque. Reboque todo atrasado aí. Nós estamos aqui agora rebocando o reboque regular. Já chegou aqui o reboque para rebocar esse reboque que está irregular. E a prefeitura da Secretaria de Segurança Pública está rebocando esse reboque irregular. Isso para a gente provar a irregularidade do detrás e a irregularidade das empresas de ônibus aqui em Rio de Janeiro. Vereador Alex Freitas garantindo o seu direito.